Eu tava triste, tristinho Sozinho Mais solitário que o Paulistão E penastra uma hora que cai o pão Tava mais bobo que manda de rock E um palhaço do circo rostó Mas ontem eu recebia a telecana Era você, era a casa, eu tô com a baladena Meus amigos, faz-me feliz Porque no mundo é um rec-me Que muito eu te amo, que tanto eu te amo Que muito eu te amo, que tanto eu te amo Sozinho, eu acordei com uma vontade de amar Que manda flores ao meu recado E na perna porta do vizinho desejado Um dia eu treinar, com o meu padaria Sozinho, eu acordei com uma vontade de amar E na perna flores ao meu recado E na perna porta do vizinho desejado Um dia eu treinar, com o meu padaria Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, 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 papá Mama, oh mama, oh mama Eu tava triste Mas sem graça que a top bota saiu dela na passarela Eu tava só Mais solitário que o Paulistão Mais derrotado que o Corinthians Ela é mais bobo que a da de rock E o palhaço no circo rosto Mais solitário É você no baratinho Dizendo, meu, você tá assim feliz Elamente bem Foi o que 남amat Onde que Deus te ama Ele eu te ama Ele eu que eu sei muito do que Deus que ama Ele eu que mesmo Foi o que eu minto Uma verdade tornada Me mata flores ao meu recado De padra vizinho desejado E se é umυτ해요 desejado Eu e me tinta A polha da varia Bom alemão Gol Manda fogo pra não pegar De caderno a porta, de vizinho, desenhar No meio de beijar, o prontinho da padaria Mãe, que vem a mama Com o ensaio, o ensaio Abre o sol, a gente Mãe, oh mama, oh mama Que a gente é seu, que a gente é seu Que a gente é seu, que a gente é seu, que a gente é seu papá Mãe, oh mama, oh mama Que a gente é seu, que a gente é seu, que a gente é seu, que a gente é seu papá Hoje eu atorei pra vontade de danada De bater na porta, de vizinho, desenhar Tear na Maria Hoje eu atorei pra mulher, de danada Que batvisão da plantaria De bater na porta, de vizinho, desenhar Conheca se da varia Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papo Quero ser seu, eu quero ser seu, eu quero ser seu Amém. Amém.